Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, vou te falar sobre aqui algo que aconteceu ontem com as minhas plantas então vou aí deixar uma diquinha valiosa para vocês então fica aí no vídeo e vamos comigo! É o seguinte, ontem mesmo tinha bastante formiga em um dos meus vasos então se atentem, quando vocês veem bastante formiga no seu vaso isso quer dizer muitas das vezes que pode ter aí coxonilha de raízes e no caso tinha bastante coxonilha de raízes isso porque as coxonilhas liberam um excreto açucarado denominado ronédurei atraindo formigas doceiras que estão em busca de alimento dessas formas as coxonilhas estabelecem uma intenção mutualística ou seja, uma ajudando a outra como a coxonilha está produzindo alimento para a formiga automaticamente ela vai estar aí destruindo todos que for chegar aí perto da sua coxonilha e vai matar esses insetinhos aí que tentar comer a coxonilha simplesmente para proteger aí o seu alimento ou seja, eu te ajudo e você me ajuda tá bom? Então esse é o vídeo viu muita formiga aí no vasinho de vocês se atentem porque pode ser sim coxonilha de raízes principalmente nesse tempo chuvoso onde aí acaba ficando por muito tempo muito úmido aí o substrato então apenas um ambiente aí maravilhoso onde elas conseguem aí se proliferar muito rápido então essa é a dica beijo, um abraço no coração de cada um se inscreva aí no canal se você ainda não foi inscrito compartilha para muita gente aí e deixa o seu joinha se vocês gostaram aí do conteúdo e estão gostando do que estão vendo e deixa o seu comentário aqui para me saber o que vocês querem saber e segue a gente lá no Instagram é o mesmo nome daqui, Live Style e também a gente faz vídeo lá para o aplicativo Quai que também é o mesmo nome, Live Style porém a única diferença é que no Instagram é Live Style Plants tá bom? Então tenha um ótimo dia um abraço no coração de cada um beijo, abraço e tchau e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo